Olá, meus queridos alunos, nossos quartos anos da cidade de Feira de Santana. É com muita alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito a apresentar. Eu sou a professora Micho e hoje nós teremos aulas, aulas de matemática e ciências da natureza. E nós continuaremos a falar sobre algumas transformações que acontecem no nosso corpo. Porém, o nosso assunto de hoje será sobre a puberdade. Lembra que na outra aula nós falamos sobre as fases da nossa vida, né? Que vem aí a infância, que quando a gente é criança passa pela puberdade, que é a fase de transição dessa infância para a adolescência. Nós temos a fase da adolescência, nós temos a fase adulta, nós temos a velhice. São fases que normalmente a gente passa dentro desse ciclo aí da nossa vida, né? Todas as pessoas passam por essa fase, a não ser quando ela tem a sua vida interrompida. A gente só tem uma certeza, né? Tem o nosso período de nascimento e tem o período em que a gente morre. E dentro desse período que vai desde o nosso nascimento até a nossa morte, a gente passa por fase da vida. E as fases são essas. Seria a nossa infância, seria a nossa adolescência, a vida adulta e a velhice, né? E aí essa adolescência, ela entra aí dentro dessa infância, que aí ficaria a infância, a vida adulta e a velhice. E por isso que a gente chama de terceira idade, que seria a terceira idade aí dentro dessa sequência. Mas, diante das fases, nós temos essas, a infância, a adolescência, a vida adulta e também a velhice. E dentre essas quatro fases que a gente viu aqui, nós temos as fases de transição. Seria a fase de puberdade, é uma dessas fases de transição, que vai aí desde os oito anos de idade até os treze anos de idade para os meninos. Para os meninos, geralmente acontece de nove até aos quatorze anos de idade, que é quando acontecem algumas transformações no nosso corpo. Temos também a fase de transição da adolescência aí para a vida adulta, que seria mais ou menos de catorze, quinze anos até aos vinte e nove anos de idade, que seria o que a gente chama de juventude. E assim, essas duas são as fases de transição. Seria a juventude e a puberdade. E é na puberdade que acontecem algumas transformações no nosso corpo, né? Que é essa preparação do nosso corpo para a vida adulta. E nós vamos estudar sobre essas transformações. Lembrando que falar de a puberdade de adolescência é diferente. As duas são fases. Uma é a fase da vida e a outra é uma fase de transição. A puberdade, ela entra um pouquinho na adolescência, só que a adolescência, ela vai mais além do que transformações físicas, certo? Mas o que é a puberdade? A puberdade é um período em que ocorrem mudanças biológicas e fisiológicas no nosso corpo. Por que a gente fala de transformações, de mudanças biológicas e fisiológicas? Essas mudanças biológicas seriam a partir da estrutura do nosso próprio corpo que será alterado. Por exemplo, o desenvolvimento das mamas. Houve aí uma mudança biológica no nosso corpo. E também há mudanças fisiológicas. A forma do nosso corpo reagir, a fisiológica seria esse funcionamento do nosso corpo, também é alterado aí durante a puberdade. Então, a gente vai dizer que a puberdade é um período em que ocorrem mudanças biológicas, que é na própria estrutura biológica do nosso corpo, e fisiológicas seria do próprio funcionamento do nosso corpo, corpo, certo? Então, o que que é biológico e fisiológico? Qual a diferença, então? Qual é, por exemplo, o nosso próprio coração? O coração é um órgão, é uma parte biológica da gente. Agora, a forma como o nosso coração funciona, já é uma parte fisiológica. Então, esse funcionamento do coração, esse funcionamento do nosso próprio organismo, do que acontece dentro da gente, já é uma parte fisiológica. Fisiológica, então, seria a parte de funcionamento dessas estruturas. Ela não deve ser confundida com o sinônimo da adolescência. Puberdade e adolescência são coisas diferentes e que não podem ser confundidas. E aqui a gente tem um quadro onde a gente pode diferenciar o que que é a puberdade e o que é a adolescência. A puberdade, ela vai compreender somente as mudanças físicas corporais. O fato de ter nascido já a mama nas meninas, o surgimento de pelo nas as partes genitais, o desenvolvimento do pênis, o desenvolvimento do pênis, esse tipo de desenvolvimento, de mudanças físicas vão fazer parte aí da puberdade. A puberdade vai compreender essas mudanças físicas corporais. Essas mudanças que ocorrem no nosso corpo neste período, que é uma preparação do corpo para a vida adulta. Já no caso da adolescência, ela vai compreender tanto as transformações físicas que acontecem essas mudanças, quanto também o que acontece na puberdade, quanto as modificações, as transformações psicológicas, a forma de pensar. É quando a gente vai começar a amadurecer, quando a gente vai começar a questionar, a ter nossas próprias opiniões, seria isso, na adolescência. Então, a gente não pode confundir puberdade e adolescência, que são coisas diferentes. Nos meninos, acontece geralmente entre 9 e 14 anos e é desencadeada pelo hormônio testosterona. Testosterona. Testosterona é o tipo de hormônio masculino que vai fazer com que ocorra algumas modificações no corpo do menino, certo? Como, por exemplo, o crescimento acelerado. O crescimento acontece de forma mais rápida. O crescimento do pênis e do testículo, que são os órgãos genitais. A mudança da voz dos meninos também acontece, né? Fica mais grave a voz. O surgimento dos pelos corporais também acontece durante a puberdade, tanto nos órgãos genitais, quanto no próprio corpo, que nas pernas dos pratos. A barba, né? Os pelos na face começam a já aparecer. A alteração do odor do suor, né? Que é quando os meninos já precisam usar lá o rexona ou qualquer outro tipo de desodorante. Aumento da massa muscular, que já vão ficando mais fortinhos. Ocorre a primeira ejaculação, que aí é o amadurecimento sexual. O surgimento das espinhas também acontece no período da adolescência, né? No período de puberdade. Porque a puberdade está também dentro da adolescência. O desenvolvimento corporal dos meninos, então, acontece mais ou menos da seguinte forma. Dos 9 aos 10 anos, começa aí o início da puberdade. E aí o menino já está mais ou menos com 140 centímetros. Outros mais baixos, outros mais altos. Porque essa questão de altura tem relação também com a genética. Dos 11 aos 12 anos, há o desenvolvimento do tórax e das espadas, né? 50% do peso e 80% da altura do adulto. O menino já vai alcançar aí aos 12 anos de idade, né? É quando essa parte dos ombros já ficam mais largas, né? O alargamento dos ombros, os meninos vão ficar mais aparentes aí. Dos 13 aos 14 anos, há a mudança na voz. A voz vai ficar mais grave. Dos 15 aos 16 anos de idade, há o aparecimento aí dos pelos axilares, aparecimento do bigode, né? Pelo na face, a acne, a maturação sexual. E dos 17 aos 20 anos de idade, o surgimento da barba, que antes só tinha o bigodinho, né? Aí, até os 16 anos, 17 já começa a barba já. Os pelos sobre o peito e sobre o resto do corpo, que seria já aí aos 20 anos o fim da puberdade, né? 17 aos 20 anos o fim da puberdade. E da adolescência, né? A puberdade vai até os 13 anos, seria sim da adolescência. Nas meninas, acontecem entre 8 e 13 anos. E é desencadeada pelo hormônio estrogênio e progesterona, certo? Então, há o crescimento acelerado, as meninas começam a crescer de forma mais rápida. O desenvolvimento dos seios, né? Das mamas que ficam maiores. O surgimento de pelos no corpo. Alargamento dos quadris. O acúm da gordura corporal. Há o aparecimento de espinhas também. E a aminarca, que é o início do ciclo menstrual. A primeira menstruação das meninas aí na puberdade. E já vai indicar a questão da maturação aí sexual, né? O desenvolvimento corporal das meninas, então, aconteceria aí da seguinte forma. Dos 9 aos 10 anos, aconteceria o início da puberdade. Que é quando iriam começar as primeiras modificações corporais, físicas, né? Fisiológicas aí nas meninas. Dos 11 aos 12 anos de idade, o início do desenvolvimento dos seios, pelos pulpos, né? Seria os pelos pulbianos, né? Não, já nas partes genitais. E pelos axilares, né? Nas axilas. Dos 13 aos 14 anos, haveria aí o alargamento da bacia, que é o alargamento dos quadris, né? A primeira menstruação seria a aminarca e a maturação sexual. Dos 15 aos 16 anos, o aparecimento da acne, que frequentemente acontecem aí durante a cidade. Dos 17 aos 20 anos de idade, aconteceria aí o fim da adolescência, né? Quando a gente fala o fim da puberdade, como tal qual está aí na imagem, não é que a puberdade vai até os 20 anos de idade. Geralmente, ela vai até os 13 anos de idade, mas como a gente está falando sobre a questão das transformações do corpo, ela pode se completar aí aos 20 anos de idade, que vai também ser o fim da adolescência, certo? E há algumas preocupações muito grandes durante esse período de puberdade, por conta das rápidas mudanças que há no nosso corpo. E aí, esse adolescente, né? O pré-adolescente, ele fica envergonhado, né? Porque vai haver o desenvolvimento dos órgãos sexuais e é normal os meninos eles ficarem com medo do pênis e as meninas ficarem aí também constrangidas com os teios. É tanto que tem meninas que costumam esconder os seus teios, que ficam com vergonha, assim como os meninos também que ficam com medo do tamanho do órgão genital, né? Do pênis. Há ainda ao médico, no caso das meninas, aos ginecologistas e o menino ao urologista, né? E geralmente, eles se sentem envergonhados em ir ao médico, né? As meninas, por exemplo, na primeira menstruação, o ideal é que elas vão ao ginecologista. E aí, elas ficam constrangidas por estar mexendo com o seu próprio corpo, né? Só que a gente tem que entender que isso é normal, essas mudanças que estão acontecendo no nosso corpo. É normal, acontece com qualquer pessoa, né? Com todas as pessoas, né? Que passarem, chegarem, tendo a idade, né? De chegar até a venice, ela vai passar por essa fase, né? De transformação, de preparação do nosso corpo pra vida adulta. E ir ao ginecologista ou ao urologista, que é o caso dos meninos, o urologista, né? É muito importante, pra que a gente até mesmo possa compreender, entender mais o que está acontecendo com o nosso corpo. Além dos cuidados também com a saúde. Por isso, é muito importante o diálogo dos pais durante esse período, né? Essas mudanças, elas podem causar alguns tipos de transtornos, né? Confusões mentais, psicológicas na vida desse jovem que ainda não aprendeu a lidar com esse tipo de transformação. Mas são rápidas mudanças, né? Vão acontecer de forma rápida e também vocês vão adaptar de forma rápida a elas também. E uma das preocupações antes da gente ir para os cuidados, a voz, a voz dos meninos também é outra coisa que incomoda eles durante esse período. Porque como está havendo essa mudança na voz que está se tornando mais grave, então é normal ela de vez em quando ficar fina e de repente engrossar até se estabilizar essa voz. E a gente vê mais frequente esse problema, essa preocupação em relação à voz com cantores, né? Crianças que são cantoras, né? E quando passa o fato de verdade, então há uma instabilização ali da voz que vai afinando e ficando mais grave e aí afina de novo até se estabilizar. Mas vai chegar um momento que essa voz, ela vai se estabilizar, ela vai ficar uma voz mais grave e aí não vai ter mais esse tipo de mudança, de alteração, né? Em relação ao tom da voz. E a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ter algumas preocupações também, alguns cuidados, perdão, em relação ao nosso corpo durante o período da puberdade. Na puberdade é importante manter alguns cuidados para garantir o desenvolvimento saudável do nosso corpo. Que cuidados são esses, Pró? Por exemplo, manter a higiene pessoal e íntima é muito importante a gente fazer a higienização de forma correta, né? Dos nossos órgãos genitais. E corporal também. Não espremer cravos e espinhas, porque ali vai se formar uma cicatriz, né? No seu rosto. Então, não nunca esprema esses cravos e espinhas. Geralmente, o ideal é procurar um dermatologista, que aí ele vai indicar o que você deverá passar ali, uma tomada, algum medicamento, alguma coisa ali, para acabar com esse problema. Mas não é, não se deve espremer cravos e espinhas. Fazer uso de absorvente, que é o caso das meninas, né? Durante a menstruação, que usa o absorvente e ele deverá ser trocado, né? Periodicamente ali, de momento em momento, a depender do fluxo da menstruação. Justamente para não gerar uma infecção aí genital, certo? Visitar médicos especialistas em causa de problemas, no caso das meninas, ginecologistas e no caso dos meninos, urologistas. Ter uma boa alimentação é muito importante durante esse período, principalmente porque eles estão em fase de crescimento, né? Praticar exercícios físicos também é muito importante durante esse período e aproveitar bem as horas de sono. As oito horas de sono são muito importantes e é enquanto vocês estão dormindo que vocês estão crescendo. Vocês sabiam disso? Pois é, então esse período de sono é muito importante. No mínimo aí, oito horas de sono, certo? Que é o tempo ideal. A puberdade precoce, que é uma preocupação muito grande dos pais, principalmente. A puberdade precoce, ela é caracterizada pelo surgimento das características sexuais secundárias antes dos oito anos de idade em meninas e antes dos nove anos de idade em meninos devido ao aumento dos hormônios sexuais no sangue antecipadamente, né? E é uma preocupação muito grande. A gente tem a puberdade precoce, onde as meninas vão ter, por exemplo, a menstruação muito cedo e isso vai influenciar no desenvolvimento do corpo em relação a outras estruturas, como, por exemplo, o crescimento, né? Aparecer também, já muito criança, o corpo aí de um jovem. Entre os fatores que podem estar relacionados à puberdade precoce, podemos destacar a exposição a hormônios ou a um fator que faz com que as glândulas o secretem antecipadamente. E um desses fatores podem ser a própria alimentação, né? Onde alguns hormônios estão presentes ou produtos químicos muito fortes presentes nesses alimentos e pode fazer com que a gente venha a ter aí uma puberdade precoce. Por isso que a questão da alimentação é muito importante nessa fase. E vamos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a puberdade precoce, a partir desse vídeo. Vamos lá? Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, nós vamos conversar sobre a puberdade precoce. É importante a gente falar sobre esse tema porque isso está na mente de muitos pais hoje em dia. Afinal, eles temem que o filho ou a filha esteja se desenvolvendo cedo demais. Inclusive, eles possuem muitas preocupações em relação a isso e até mesmo ficam com a dúvida se não têm feito algo de errado. Afinal, se a criança se alimentar com a comida errada ou ficar exposta a certos tipos de vídeos, já é possível que ela tenha uma puberdade precoce? Bem, a primeira coisa que a gente precisa conversar aqui é sobre o que significa puberdade precoce. Bem, se é precoce é porque está acontecendo cedo demais. Uma coisa interessante é que a gente sempre pensou que o processo normal da puberdade em uma menina começa em torno dos 10 anos de idade. E isso começa com um pouco do desenvolvimento dos seios. Cerca de seis meses depois, as garotas desenvolvem um pouco de pelos pubianos. E por volta dos 12, 13 anos, elas têm o seu primeiro período menstrual. Já os meninos, a gente sempre pensou que o processo começa um pouco depois, em torno de 11 anos e meio. Nesse período, os testículos dos meninos aumentam. Os pelos pubianos se desenvolvem cerca de um ano depois. E aos 15 anos, eles estão maduros. A gente sempre teve uma definição do que era precoce quando haviam sinais de puberdade antes dos 8 anos em uma menina ou antes dos 9 em um menino. Bom, é bom deixar bem claro que 8 ou menos em uma menina seria precoce. Isso é para o desenvolvimento da mama. Bem, eu vou fazer uma pergunta para você aqui agora. Então, quer dizer que se a mama de uma menina se desenvolvesse antes dos 8 anos, isso seria precoce? Bem, na verdade, não é apenas isso. É precoce para qualquer sinal de puberdade. Os seios, os pelos pubianos, o período menstrual. Qualquer um desses sinais seria precoce se acontecesse antes dos 8 anos de idade. Isso em uma menina e em um garoto antes dos 9. De acordo com pesquisas recentes, isso se tornou um pouco controverso. Principalmente porque, recentemente, teve um estudo pediátrico muito grande que envolveu mais de 17 mil crianças. De acordo com esse estudo, ao observar as meninas afro-americanas, cerca de 25% delas teriam algum sinal de puberdade antes dos 8 anos. E o mesmo aconteceu com apenas 7% das meninas brancas. Mas, apesar desse estudo, ainda estamos utilizando essas diretrizes. Ou seja, qualquer sinal de puberdade antes dessas idades não é algo anormal, mas é algo que precisa ser avaliado. Então, mesmo que haja uma variabilidade muito grande, ou seja, cada caso é um caso, nós precisamos delimitar alguns valores para a gente conseguir compreender o que está dentro da normalidade ou não. Um detalhe muito interessante que eu falei aqui agora é a respeito da variabilidade. E muito dessa variabilidade é determinada pela genética. E quando falamos de genética, nós estamos falando de família. Então, parte do que precisamos saber é o tempo de desenvolvimento na família. Quando a mãe teve o seu primeiro período menstrual, quando o pai teve a sua puberdade e crescimento. Então, tudo isso é parte da genética. E precisamos levar isso em conta. Por exemplo, se a mãe teve o seu primeiro período aos 10 anos de idade, é perfeitamente normal os seios da filha começarem a se desenvolver aos 8. Por outro lado, se o período da mãe começasse aos 14 e sua filha tivesse desenvolvimento mamário aos 7, mais ou menos por aí, aí sim seria algo preocupante. O segundo fator que parece estar contribuindo potencialmente é a supernutrição dos nossos jovens. E no estudo particular que eu mencionei para você, onde eles observaram mais de 17 mil crianças, pelo menos para a população branca, o que poderia explicar os primeiros sinais da puberdade está diretamente associado com o alto índice de massa corporal. Então, parece que se você exagerasse na nutrição do seu filho, isso poderia acabar acelerando o seu crescimento e, eventualmente, o início da puberdade. Agora, isso daí não se sustentou com uma associação na população afro-americana. Não observamos esses fatores nesse caso, mas isso é algo que devemos levar em conta. A criança pode apresentar alguns sinais de puberdade precoce e, se a mãe ou o pai ficarem preocupados com isso, eles vão ter que ir ao pediatra. Aí, o pediatra que tem que decidir o que está acontecendo. Agora que já levantamos alguns cenários aqui, a pergunta é isso é um problema? O que eu quero dizer para você é qual é o problema com, digamos, uma menina de 7 anos começando a puberdade ou um menino de 8 anos começando a puberdade cedo demais? Eu imagino que poderia haver algumas implicações sociais, certo? Então, o que nós deveríamos efetivamente nos preocupar aqui? Bem, essa é uma questão importante porque surge não só até onde vamos avaliá-los, mas também onde vamos tratá-los. E, sem dúvida, essa é uma das preocupações que os pais têm. Uma das preocupações que os pais possuem se refere à altura da criança. Então, se eles começarem a crescer cedo demais ou parar de crescer cedo demais, isso vai acabar gerando uma preocupação, certo? Então, a altura é uma preocupação e o seu impacto vai depender do quão jovem é a criança. Uma criança de 3 anos entrando na puberdade terá sua altura afetada se não fizermos alguma coisa. Agora, uma menina de 7 anos e meio provavelmente não terá sua altura afetada. A segunda preocupação está diretamente relacionada com o fator social. Os pais temem que os seus filhos se comportem de uma maneira ou ainda sejam tratados de uma forma que eles não estão completamente prontos para serem tratados. Eles acabam chamando a atenção injustificada das pessoas porque elas parecem mais velhas. e há até uma preocupação potencial com o abuso, o abuso sexual. Então, são essas as preocupações parentais habituais que eles têm com as crianças. A outra preocupação que eles têm é muitas vezes achar que estão fazendo algo de errado. Há muitas perguntas sobre isso, inclusive. Eu deveria ter alimentado meu filho com alimentos orgânicos e o sabão que eu estou usando e as novelas que o meu filho está assistindo. Os pais estão realmente preocupados com algo que poderiam ter feito e se preocupam com diversas outras coisas que estão ao nosso redor e que poderiam colaborar para a puberdade precoce. Enfim, são muitas e muitas preocupações que os pais têm sobre o que eles poderiam ter feito de diferente. Mas podemos fazer algumas perguntas em relação a isso também. E, para isso, é preciso fazer uma avaliação de uma forma um pouco sistemática. A primeira pergunta que podemos fazer é quando tudo isso começou e o que eles notaram. Isso é realmente importante para identificar os sinais da puberdade, porque diferentes hormônios contribuem para os diferentes sinais. Por exemplo, uma garota pode apresentar algum odor corporal, alguma acne e alguns pelos públicos, mas sem sinais do desenvolvimento mamário. Isso faz com que a gente se preocupe com o que chamamos de andrógenos, os seus hormônios masculinos. Agora, se uma menina entra na puberdade com apenas o desenvolvimento dos seios, mas nenhum dos pelos do corpo ou odor corporal, pensamos que isso está relacionado diretamente com o estrogênio. Para chegar a essas conclusões, a gente precisa realizar alguns exames e algumas investigações em termos de pensar em quais hormônios irá atrás. Ok, então, mesmo que as definições de precoce sejam apenas um desses desenvolvimentos físicos diferentes acontecendo cedo demais, a combinação que você vê vai direcionar o que está acontecendo com eles clinicamente. Isso vai nos deixar mais ou menos preocupados e nos levará a um direcionamento ou outro, pensando no que poderia estar errado, qual o nível de anormalidade e em qual sistema hormonal está acontecendo. Bem, aqui nós podemos fazer uma nova pergunta. Quais são os diagnósticos mais comuns? Principalmente para que as pessoas que estão preocupadas com a puberdade precoce dos seus filhos saibam quais são. O diagnóstico comum é variações são normais. Existe uma condição chamada adrenarca prematura isolada, que é um termo médico para dizer que as glândulas supra-renais estão produzindo hormônios mais cedo do que deveria. E com isso vemos pelos pubianos, pelos nas axilas e acne. Nós também podemos ver isoladamente o desenvolvimento dos seios em meninas pequenas, mas isso não é preocupante. E isso para em algum momento? Sim, normalmente isso começa entre seis meses e dois anos, e aí logo depois isso para de acontecer. Mas mesmo nos casos mais complexos, onde estamos vendo os seios e os pelos pubianos em uma menina, ou o desenvolvimento dos testículos e os pelos pubianos em um menino, pode ser algo idiopático, ou seja, não é patológico. De uma forma geral, nós podemos dizer que 95% das vezes que uma menina tem um desenvolvimento precoce, nós vamos ter algo idiopático, ou seja, não patológico. Enquanto que nos meninos isso se reduz para 50% das vezes, ou seja, em 50% das vezes existe uma patologia. Então a condição é menos comum em meninos, mas quando isso ocorre nos meninos é mais preocupante, isso é algo interessante. Portanto, é menos comum que os meninos tenham sinais de puberdade precoce, mas quando isso acontece é preciso uma preocupação maior. Supondo que o endocrinologista tenha descartado as coisas normais, aí é hora de começar a pensar um pouco mais sobre o tipo de coisa que está acontecendo em termos de todos os hormônios diferentes que estão controlando o menino. Mas isso é algo que a gente pode conversar em um outro encontro. Afinal, o objetivo desse vídeo foi apresentar um panorama geral sobre os sinais que os pais podem perceber para saber se o seu filho ou se a sua filha está tendo uma puberdade precoce. Então lembre-se, se os sinais de puberdade aparecerem antes dos oito anos em uma menina ou antes dos nove em um menino, eles devem procurar o pediatra para que ele faça um exame completo. Outro fator que precisa ser analisado com cuidado é o crescimento, porque uma criança que está realmente na puberdade terá um surto de crescimento. Então essas são as coisas que os pais podem ficar cientes. Mas não há dúvida, é muito importante que o pai sempre pergunte ao pediatra sobre isso. Então é isso aí, meu amigo ou minha amiga. Eu espero que você tenha compreendido tudo o que a gente conversou aqui nesse encontro. E mais uma vez eu quero deixar aí para você um grande abraço e até a próxima. Bom, gente, nossa aula vai ficando por aqui. E daqui a pouquinho a gente vem com mais uma aula de uma nova área aí de conhecimento, certo? Aproveite esse tempo aí já para fazer a atividade de vocês. Daqui a pouco a gente está de volta. Beijinho no coração de cada um de vocês e até já. Tchau, tchau.